O vídeo de hoje é sobre alguns autores de horror que eu considero clássicos ou indispensáveis para compreender e ler mais do género. Autores de contos, até porque inicialmente a minha parte das coisas não eram necessariamente romances, eram mais contos porque era mais fácil de publicar, até porque muitos destes ou alguns destes contos, principalmente mais do início da publicação deste tipo de contos, eram publicados em revistas e daí ser mais fácil serem contos ou novelas ou basicamente ficção curta. Eu não sei se este é o termo em português, se alguém for estudante de literatura e que veja este canal, digam-me nos comentários. Pode-se dizer ficção curta, há algum outro nome que se possa aplicar. Digam-me porque eu tenho curiosidade com estas coisas. O primeiro, o primeiro autor é assim, eu quero mostrar-vos estes autores por ordem cronológica, mais ou menos cronológica. Mas ao mesmo tempo eu quero-vos mostrar este autor, porque é uma espécie de menção ao rosa e uma espécie de tira-taimas, porque também existem bons autores portugueses dentro do género de horror e este eu acho que é um autor espetacular. Gosto imenso da escrita dele e gosto imenso dos contos deles. Não acho que sejam contos que gravem a toda a gente, mas se querem explorar mais o género de horror, então este é um autor português incontornável, um autor português contemporâneo, que é o David Soares e os dois livros de contos deles é o Os Ossos do Arco-Íris, que só este nome é absolutamente fantástico. E o A Luz Miserável. São os dois editados pela Saída de Emergência, como a maioria dos outros livros do autor, excepto a banda desenhada, que estes são editados por outras editoras. Mas estes, se vocês estão à procura de autores português deste género, relativamente fáceis de encontrar, eu não conheço muitos mais autores neste género contos de horror, mas se conhecerem alguns que me queiram recomendar, eu adoro conhecer algumas coisas, portanto, digam. E agora vamos, então, por Ordem Alfabética. Ordem Alfabética na Ordem Cronológica. Completamente incontornável. Edgar Allan Poe. Existem, neste momento, várias edições com quase todos os contos em português. Existe uma da Saída de Emergência. Esta é do Temas e Debates. A da Saída de Emergência é ilustrada por vários autores portugueses. Eu tenho inveja dessa edição, que acho que é fantástica. Eu tenho esta, porque eu já a tinha. Esta é assim, apenas. É mais simples. Não sei se a tradução será melhor numa ou noutra. Ainda não li o suficiente para saber. E aquilo que eu li do Edgar Allan Poe, até nem foi neste livro, foi um outro livro que eu tinha aí, que tinha o conto O Gato e A Queda de Casa Husher, que são dois dos contos mais conhecidos dele. Portanto, não faço a mínima ideia se esta é uma boa tradução ou não. Mas Edgar Allan Poe é uma voz completamente incontornável no horror. Isto, obviamente, se quiserem começar por ler por autores mais clássicos. Na mesma onda temos o Lovecraft. Existem várias pequenas edições com contos do Lovecraft. Eu, particularmente, gosto desta e estou a fazer esta coleção que tem, se não todos os contos, quase todos os contos do autor. Esta é uma edição da Saída de Emergência, que são... penso que já seja seis livros. Eu tenho os primeiros cinco. Ainda não comprei o seis. Ou ainda não comprei o sétimo. Qualquer coisa assim. Este... Estas edições foram traduzidas por uma turma especializada. Portanto, este projeto é organizado por este senhor, que eu tenho aqui o nome, José Manuel Lopes, que é professor na lusófona e são os seus alunos que traduziram cada um dos contos. Este... Neste primeiro volume, eu depois nos outros, ainda não sei, porque ainda só li este, tem... Cada conto tem uma introdução escrita pelo vocalista do Moonspell, o Fernando Ribeiro, e que é muito interessante. Ele escreve bem. E, portanto, tem introduções muito interessantes à história que vamos ler. E eu estou a gostar bastante das traduções. Eu ainda não li Lovecraft em inglês. Portanto, não sei se são muito fiéis, mas eu estou com a ideia que sim. Por isso, se estiverem interessados em ler Lovecraft, acho que estas são uma... Estas coleções, ou esta coleção, são uma boa aposta. Eu li apenas este volume. Ainda não li mais. Um outro autor é o Arthur Machen. Este autor é em inglês. Os outros dois que eu vos disse anteriormente eram americanos. Este é em inglês. Este conto, o terror, é particularmente bom e passa-se durante a Primeira Guerra Mundial no Reino Unido. Eu ainda não tenho mais coisas deste autor. Não há muito mais coisas publicadas em português, infelizmente. Este é, mais uma vez, um livro da saída da emergência. Pelo menos que eu conheça. Não acho que não existem muito mais coisas publicadas em português. Irei comprar mais coisas em inglês. Há um autor que... Eu vou ter que ir ver o nome. Há um outro autor que também... Teve um papel bastante relevante na cena do horror. Que é o Algernon Blackwood. Eu vou procurar um livro e depois deixo aqui a capa. Eu este ainda não li. É um daqueles autores que eu quero mesmo adicionar às minhas estantes. Mas como não tenho encontrado livros nem em português, nem em segunda mão, tenho adiado essa adição às minhas estantes. Se quiserem mais recomendações de contos, antes de vos falar dos dois últimos autores. Se quiserem mais recomendações, mas, por exemplo, em contos mais fantasmagóricos, não deixem de ver um vídeo que irá sair esta semana ainda. A semana em que eu vou publicar este vídeo. Vai sair um em que eu vou vos mostrar todos os meus livros com contos de fantasmas. E os autores não se vão repetir. São outros autores. Portanto, se continuam interessados neste género, não deixem de ver este vídeo também, que vai ser... Penso que será o próximo vídeo aqui no canal. Um autor que eu também acho que é extremamente interessante é o Clive Barker. Este é o Books of Blood, que tem o livro 1, o livro 2 e o livro 3. E depois existe o outro livro que tem o 4, o 5 e o 6. Este autor escreveu... Tem um tipo de escrita muito mais moderno do que os outros autores que eu vos disse. O Clive Barker é o autor que escreveu Hellraiser e estes Books of Blood são um bocadinho nessa onda. É um horror um bocadinho mais violento, gráfico, muito gráfico normalmente. Coisas de esguichar sangue ou pior ainda que isso. É o tipo de horror que ele escreve. Apesar de ele também ter outros livros que não são tão gore. Mas este Books of Blood é... Certo, é fácil de perceber que são um bocadinho mais para o gore. E depois o outro autor, é um autor que toda a gente já ouviu falar. É o Stephen King. O senhor escreve imensos contos. Tem contos sobretudo imensos alguma coisa. E sim, também tem alguns que são de horror. É um autor que eu gosto bastante. Gosto da sua ficção curta. Gosto da sua ficção longa. Apesar de ainda não ter lido nenhum daqueles livros maiores dele. Aqueles livros com mil páginas. É de chegar lá. Estou a primeira a desbravar a ficção mais curta. Ou os romances mais curtos. Mas sim, é um autor que eu acho que vale a pena. Tem coisas que são horror psicológico. Horror assim um bocadinho mais soft. Nem tudo é criaturas estranhas. Ou criaturas de pesadelos. Apesar de ele ser muito bom a usar pesadelos. Os nossos pesadelos e medos mais secretos. Às vezes também podem ser coisas banais. Aliás, o quanto funciona melhor é quando são coisas aparentemente banais. Mas é um autor... Talvez, destes todos que estão aqui... Não, não é talvez. É mesmo o autor mais fácil de ler desta lista. Porque ele escreve de uma maneira muito simples. Muito acessível. E que com cultura pop. Qualquer pessoa de qualquer quadrante social, económico percebe. Eu acho que em comparação com outros livros. Por exemplo, Lovecraft tem conceitos muito... Alguns deles são longínquos. Porque também ele já foi escrito há 10 séculos atrás. Portanto, é normal. Edgar Allan Poe, então... Até a métrica que ele usava para escrever, então também não ajudava nada. Stephen King, se querem começar a ler horror, é dos autores mais acessíveis. Daí eu acho que também daí que se venha também a sua grande popularidade. Este foi um dos vídeos que eu já tinha pensado fazer quando fiz o Último Life. Sobre o livro Cujo. E na altura até mencionei que iria fazer este vídeo. Porque cheguei a falar... Já não sabe como é que surgiu na conversa, mas cheguei a falar no Edgar Allan Poe, no Lovecraft. Mas que, pronto... O King. É o King, pronto. E é o autor mais acessível para ler livros de horror. Conhecem outros autores que escrevem contos de horror? Têm alguma recomendação? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.